Larga de ser boba e vem comigo Existe um mundo novo e eu quero te mostrar Que não se aprende em nenhum livro Basta ter coragem pra se libertar, viver, amar De que valem as luzes da cidade Se no meu caminho a luz é natural Descansa na sombra de uma árvore Ouvindo os pássaros cantar, cantar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la, la La, 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 la Larga de ser boba e vem comigo Existe um mundo novo e eu quero te mostrar Que não se aprende em nenhum livro Basta ter coragem pra se libertar, viver, amar De que valem as luzes da cidade Se no meu caminho a luz é natural Descansa na sombra de uma árvore Ouvindo os pássaros cantar, cantar, cantar Ouvindo os pássaros cantar, 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 cantar Legenda Adriana Zanotto